Pode parecer bobagem, mas há muitos benefícios em arrumar a cama pela manhã, principalmente para a saúde do corpo e da mente. Nós, Magna Shop, preparamos uma lista com 5 benefícios para que você entenda por que esse simples hábito pode ser tão importante na sua vida. Primeiro benefício, motivação para começar o dia. Segundo o almirante da marinha americana, começar o dia arrumando a cama lhe dará uma pequena sensação de orgulho e irá encorajá-lo a fazer outra tarefa e mais outra e mais outra. No final do dia, aquela tarefa concluída terá se transformada em várias tarefas concluídas. William McHaven diz também que se a casa tiver um dia ruim, voltará para casa e encontrará uma cama arrumada por você. E uma cama arrumada dá a sensação de que amanhã será melhor. Segundo benefício, dormir melhor. De acordo com uma pesquisa feita por uma instituição norte-americana especializada em sono chamada National Sleep Foundation, os participantes da pesquisa que arrumavam a cama todos os dias possuíam 19% de chance de dormir melhor do que as que raramente ou nunca arrumavam a cama. Terceiro benefício, cria hábitos positivos. Arrumar a cama pela manhã te ajuda a iniciar uma centena de outros hábitos positivos. Encare isso como sua grande tarefa do dia. E em seguida, realize outras, como por exemplo, manter uma rotina de atividade física. No best-seller O Poder do Hábito, o escritor norte-americano Charles Dweck afirma que o ato de arrumar a cama pode provocar um efeito dominó positivo, fazendo que outros bons hábitos comecem a surgir. A autora norte-americana Gretchen Rubin, que escreveu o livro Projeto Felicidade, pesquisou os hábitos que traziam mais felicidade para as pessoas. E para sua surpresa, descobriu que tarefas simples e pequenas do dia a dia, quando são realizadas, como arrumar a cama, por exemplo, são capazes de promover uma grande sensação de bem-estar. É um estudo publicado por duas revistas norte-americanas. Realizado com aproximadamente 70 mil pessoas, descobriu que 71% dos que arrumam a cama pela manhã se sentem mais felizes. Já 62% do grupo que não tem esse hábito se consideram infelizes. Quinto benefício, deixa seu quarto mais bonito. É óbvio, mas é verdade. Quando a cama está arrumada, faz com que toda a decoração do quarto se destaque positivamente. E quando você arruma a cama, acaba se lembrando também da bagunça, pois arrumar a cama provavelmente irá se incomodar com a roupa suja no chão, com a louça da noite anterior que ficou em cima do criado mudo e outras bagunças. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.